Esporte, indiretamente. Não só eu, como todos nós. E não tô falando só de você, Renan, nem você, Edinho. Tô falando também do fã de esportes que tá aqui comentando com a gente na nossa página do Facebook. Acho que é uma catarse coletiva. Esse fã de esportes que bateu recordes de audiência para os sites da USP, por exemplo. Isso é uma coisa que importa muito, que faz diferença. E vai ser legal ver os números de hoje, né? Porque hoje definitivamente deve ter batido tudo quanto é recorde. Quando eu tô vendo chover comentário aqui na nossa página do Facebook. Obrigado a todos que estavam assistindo. Eu tô super feliz e queria primeiramente agradecer a Deus por ter feito acontecer isso hoje. Foram muitos brasileiros tentando. Foi o Flávio, foi o Fábio, foi o Adriano. Foram vários caras e não sei por que Deus me escolheu. E tô super feliz por hoje e de tá fazendo muitos brasileiros orgulhosos de mim. Queria agradecer a todos pela atenção, pela vibe positiva e essa foi pra nós. Obrigado, Brasil. Essa foi pra nós. Obrigado a você, Gabriel Medina.